Eles são incrivelmente grandes, quando comparados com outros animais, seu tamanho se destaca de todos os outros. Os elefantes são mesmo incríveis, eles vivem de modo tranquilo. Não encontramos um predador à altura quando são adultos, quando filhotes podem ser caçados por leões. Eles possuem um sistema de acasalamento atípico. As fêmeas vivem juntas em uma família comandada pela matriarca com todos os seus filhotes. Os machos vivem em grupos separados ou vagam sozinhos, encontrando as fêmeas em épocas de acasalamento. A elefanta amadurece por volta de 13 anos, podendo entrar no cio a qualquer momento no ano, tendo uma duração de aproximadamente entre 3 a 4 dias. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, os machos ficam bem animados e há muita competição entre eles. Os machos mais dominantes irão intimidar o resto e ficarão com a fêmea. E os demais vão ter que se contentar em ficar olhando. No entanto, machos mais velhos são mais dominantes. Geralmente, por volta dos 30 anos, entram em um período chamado frenesissexual. Uma espécie de aumento da produção de testosterona, deixando com mais apetite sexual e agressividade. Quando a fêmea está fértil, ela chama o macho com um grunhido forte. Uma espécie de chamamento em baixa frequência, podendo ser ouvido até 100 quilômetros de distância, inclusive até por outras manadas. Ela possui o mais longo período de gestação entre os mamíferos, com cerca de 22 meses. Quando o filhote nasce, eles pesam cerca de até 150 quilos e um metro e meio. Todo o bando vem para perto como que para ajudar. Em poucos dias de vida, a cria do elefante é capaz de seguir o grupo e é cuidada por todos da manada.